Hey yo, muitos niggas falam bué, mas a máfia mantém-se, a máfia mantém-se de pé Mô niggas crazy, mô niggas frico, mô niggas ruim, real shit you know, a máfia tá mesmo aqui, sempre Yo mô niggas you know what, sintam Um, dois, três, vou agora a tua vez, eu expresso diretamente sempre o falado em português Vês, é sempre bom que tu te mantenhas calado, evitamos o combate, ninguém sai daqui magoado Por tudo o que é sagrado, tu vais acabar cremado, ardendo uma chama pura, por cedo fala barato Enquanto o sofrimento dura, te sobra o cabelo, dor de cotovelo, às vezes leva a sofrimento Mas se não for violente, fazem de mim um brinquedo, por isso solto o veneno, se põe-se logo com o mureno Então não resta outra via, e eu puxo-o da culata, brã-brã, até um dia a ironia do destino Porque é que tu és boquino e isso, e sim mais uma pedra no meu caminho, ok? Então levas o carimaco, é malé, é sim, guerreiros, tu é AP, tropas, tetra, x-game Eles falam bue, falam bue, mas não fazem nada Eles falam bue, falam bue, mas é só fachada Eles falam bue, falam bue, mas não fazem nada Yeah, Mafia Family, eles não fazem nada Eles falam bue, falam bue, mas não fazem nada Eles falam bue, falam bue, mas é só fachada Eles falam bue, falam bue, mas não na minha cara Que ódio, eu preciso de matar Rir enquanto te estou a cortar Recém que esteja louco, agarrar-te pelo pescoço Ou apertar até um dos olhos da cara te saltar Mente pensar com esta maneira de pensar Só me param quando estiver morto e não conseguir respirar Quero-te marcar e deixar assangrar Encher um copo de sangue e beber Faz abrilhar ao comemorar tua morte Render ao limite da tua sorte Vais correr quando o diabo estiver ao pé de ti Eu não consigo tirar este demónio que passa a vida a chamar por mim Esta é a mente mais cruel da Máfia Family Da Máfia Family Eles falam bue, falam bue, mas não fazem nada Eles falam bue, falam bue, mas é só fachada Eles falam bue, falam bue, mas não fazem nada Yeah, Máfia Family, eles não fazem nada Eles falam bue, falam bue, mas não fazem nada Eles falam bue, falam bue, mas é só fachada Eles falam bue, falam bue, mas não na minha cara Meu mente cruel Expresso a minha raiva toda pelo papel Podes não acreditar, mas eu sou-te fiel Tô aqui preparado, pronto, com a opinel Vens sozinho, acompanhado, ele me protege a pele És fraco, um corte suave no rosto ficas marcado Pra qualquer lado que ele vá Já não dá, foi arrumada a vida É sim, fudido a ti pra ti Para quem sobrevive na life Criminology é criminal Um minuto, banal que foi fatal em Portugal Direto, falam demais, depois acaba mal Pensas que é natural Na falta de respeito fora do normal Ficas pensativo no teu sentido Proibido, não tens saída O que é que fazes? Sozinho, estás escondido Do mundo sem nenhum motivo Negativo ou positivo Com o choro ou com o sorriso Yeah, Rap Vindo a sinto do bala é fete Quem se mete e quem compete Tropa Que a tropa aguenta a bala e cassa Direto, peda, ajuda e segue O teu caminho, rap O teu caminho, rap Que a tropa aguenta a bala é fete